Lá em 2017, aconteceu uma polêmica gigantesca envolvendo um carro zero quilômetro e um time da Virtus Pro. Time que na época tava jogando Pasha Biceps, uma das personagens mais fortes entre os pro-players de CSGO. Hoje o Pasha já com 33 anos, aposentado do CSGO, não tá defendendo nenhum time, mas ele decidiu virar lutador de boxe e inclusive ganhou a primeira luta que ele lutou esses dias atrás aí. Até mesmo o Twitter do CSGO mandou os parabéns pro Pasha por essa vitória aí que ele teve no mundo do boxe. O Pasha que tem uma vitória de Major, exatamente pela Virtus Pro. Um dos Majors mais famosos do CSGO, diga-se de passagem, que foi o Katowice 2014. Sim, o mesmo dos adesivos que a gente vive conversando aqui a respeito. O time do Pasha desbancou todo mundo naquela época, desbancou Nip, desbancou Dignitas, Titan, todo mundo, eles massacraram. Mas foi em 2017 que as coisas começaram a piorar pra Virtus Pro. Um dos motivos eu vou contar pra vocês no vídeo de hoje. Parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! K-Drop, skin caro, é mais simples do que pensas. Você deve estar se perguntando até agora por que o título do vídeo é um carro que quebrou um time profissional de CSGO. E a história é bem simples. Em 2017, o fundador da Virtus Pro, Anton Tcherepenikov, prometeu que dariam a Mercedes zero quilômetro pra algum jogador da Virtus Pro, caso eles vencessem o campeonato DreamHack Las Vegas 2017. Um campeonato onde a Virtus Pro acabou ganhando, levando pra casa o prêmio, jogando contra a SK Gaming. Mas o que parecia ser algo muito bom, um dos jogadores do Virtus Pro ganhar uma Mercedes zero quilômetro, caso o time deles fosse campeão, acabou se tornando, na verdade, uma decisão péssima. Uma premiação horrível, porque, como disse o próprio Pacha em uma entrevista, logo após esse campeonato, o time da Virtus Pro começou a se desgastar intensamente. Uma Mercedes conseguiu separar o time da lendária Virtus Pro, deixando em pedaços, basicamente, uma organização que estava ganhando muitos prêmios e estava por muito tempo entre as cinco melhores do CS. Bom, o que aconteceu? Os players acharam um pouco errado a decisão que o CEO da Virtus Pro tomou em dar o carro da Mercedes zero quilômetro pra o jogador que ele achou melhor, que, no caso, foi o Taz. Isso gerou uma intriga, porque o atual capitão, na época, lá, 2017, da Virtus Pro, era o Nel, e ele ficou muito triste por não ter ganhado a Mercedes e o carro ter ido pra outro jogador do time. Nem faz tanto sentido a Mercedes ter ido pro Taz, já que o Nel, no ano de 2017, estava jogando muito, estava destruindo, ele estava vindo de um campeonato em 2016, onde ele tinha ganhado MVP, que, pra quem não está ligado, MVP é como se fosse o jogador mais valioso do campeonato, o jogador que mais se destacou. Então, se ele, em 2016, ganhou a MVP e, alguns anos antes, em 2014, tinha ganhado um Major junto com a Virtus Pro, a gente consegue entender o porquê que ele ficou muito triste quando o Taz ganhou a Mercedes e não ele, o capitão do time. Até mesmo o Pacha disse, numa entrevista, que ele achava que o capitão, Nel, deveria ter ganhado esse carro e foi então que começou a decair completamente o time da Virtus Pro, que vinha se mantendo já há bastante tempo entre os três melhores times do CSGO e, realmente, teve uma decaída gigantesca, já que, em 2018, eles não conseguiram, de jeito nenhum, voltar ao Top 5, ficaram mais perto, no Top 10 e continuaram decaindo e decaindo e decaindo, até que, em 2019, BUM! O time foi completamente destruído, caiu dezenas de posições no ranking da HLTV e, só alguns anos depois, em 2021, com uma line completamente nova, eles conseguiram voltar ao Top 3. O Pacha falou que ele realmente acredita que, depois dessa premiação da Mercedes, o time começou a desmoronar, perderam a motivação, trocaram também o capitão e ele acredita que foi a Mercedes que separou o time deles. Ele afirma que teria sido diferente se o prêmio fosse em dinheiro e dividido igualmente entre os cinco jogadores e que o Nel merecia ter ganhado aquele carro no lugar do Taz. Em 2019, outro player da Virtus Pro confirma o que o Pacha disse, no caso foi o Biali, que apontou que um dos motivos para levar essa equipe de 2017 a se separar foi exatamente a premiação da Mercedes Zero Kilômetro. É muito louco ver como que as pessoas são motivadas e desmotivadas de acordo com o que acontece em volta delas. E um time que realmente marcou história no CSGO, ter decaído desse nível, como eu mostrei para vocês, de Top 2 para abaixo do Top 100, realmente tem algo por trás dessa história e a gente descobriu como que um carro ferrou completamente com a line de um time. Eu me lembro quando garoto, eu gostava bastante de acompanhar a Virtus Pro, o Pacha chamava bastante a minha atenção, ele era um cara agressivo, ele era um cara que jogava muito bem e eu fiquei realmente estranhando durante os últimos anos essa desaparição da Virtus Pro. Faz muito sentido agora, a gente conecta alguns pontos e vê que realmente eles deixaram de ser aquele time grandioso que eles eram e demoraram alguns anos para conseguir retornar. Hoje com uma line completamente nova, eles conseguiram voltar ao Top 5 da HLTV. E realmente de 2018 para cá, eles construíram um time muito mais forte, chegaram a ficar em terceiro lugar na HLTV em 2021. Eu acredito que eles vêm forte para tentar voltar aí na terceira colocação, quem sabe até brigar pelo segundo e primeiro lugar com a G2 e a Navi. Eu sou o Luguin e esse aqui foi mais um vídeo no meu canal, se você gostou não esquece de deixar um like e a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!